E aí, fez um gol, a Neymar é com crase ou sem crase, pessoal? Responda nos comentários. Neymar é uma palavra masculina. Então a regra geral, ela vai dizer o quê? Não há crase antes de masculino. Beleza, então você poderia associar assim, beleza. A forma correta é a letra A. Porque não há crase antes de masculino. Então vamos pensar bem. A gramática fala, no geral, que não há crase antes de masculino. No entanto, há exceções. Mesmo Neymar sendo masculino, a gramática fala que poderá haver crase em masculino quando houver a ideia de a moda, quando houver ideia de a maneira. Ou seja, a moda de, a maneira de. A ideia, então, é que vai prevalecer. Fez um gol a Neymar, a ideia é que ele fez um gol a maneira de Neymar, igual. Então, esse pensamento aqui é um pensamento comparativo, é um pensamento igualitário. Ele fez um gol a Neymar. Ele fez um gol igual a Neymar. Ele fez um gol a maneira de Neymar. Então, muita atenção, porque o concurso vai falar assim. Não há crase em Neymar, visto que é um substantivo masculino. Muitos vão marcar que está correto isso. Não está. E aí, qual é a resposta lá da nossa prova? A resposta da nossa prova é que ele vai falar assim. Apesar de Neymar ser masculino, como a ideia de a moda de a maneira de, a crase é obrigatória. Olha que interessante, ele puxando. E muitos concursos vão cobrar, estão cobrando exatamente essas ideias. É você entender a regra e você saber justificar. Por que que Neymar recebeu o crase? Porque da ideia de a moda de a maneira de. Tá certo? Então, a resposta é com crase.